Então, vamos colar a foto no tapetinho, foto sempre com dupla face, né, gente? Não colar a foto com cola, que vai umedecer a foto e vai ficar marcada. Pode colar assim, ou se não tiver essa grande, pode pôr várias tirinhas da fininha, ou pode colocar em volta a tirinha fina. Protege. E cola.